Hoje vamos acessar códigos grátis no Rocket League. Se você quiser saber se a gente ganhou alguma coisa, fica até o final do vídeo. E essa é a parte 3, então tem a parte 1 e a 2 que tá aí no card. Tamo junto, bora pro vídeo. Caralho, caralho, ganhei. Caralho, caralho, ganhei. O primeiro, o primeiro é... A de 3, 3B, 40, 7, 6, 3, 9. O primeiro é um código mesmo. É, literalmente, já tá copiadinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se... Simbora. Conta. 1, 3, 2. Simbora. 3, 2, 1. Ok. Ganhei. Ganhou? Nada. Errou. Eu também. Ah, foi muito real essa atuação, cara. Foi. Por um momento eu acreditei. Ganhou eu ou não. Agora o próximo código é o... É, esse aí... Esse aí... Tá falando que vai se bloquear todos os itens do Oct. Caralho, quebrou meu Oct. Vamos deixar esse aí pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pegar... Vamos pegar um que é quase equivalente, assim, de bom. Que é o Free Skyline 4433416. Meu Deus. Como o nome fala, é um Free Skyline. Vai ganhar um Skyline aqui. É, o Skyline tá na loja. Não precisa nem gastar seus créditos. Ganhei de graça aqui, ó. Então, ele já sai fazendo freestyle. Esqueça tudo. 3... Conta você agora. 3... 2... 1... E... Olha o Skyline. Nossa, tô fazendo freestyle já. Deixa eu ver o Skyline aqui, ó. Vai aí no menu principal. Deixa eu ver se eu ganhei. Deixa eu ir na garagem aqui. Oh, ganhei mesmo. Ganhou. Ah, o Skyline. Vai tá bom, né? Esqueça tudo. Óbvio, até que eu dei calma. Sou freestyle agora. Pra quem não sabe, eu ganhei essa externezinha em um dos vídeos de abrindo os drops. Drops. Último vídeo. Último aí. Mais de 80 drops abertos em um vídeo. Próximo é o Pump. Que que é isso aqui? Pump. Olha o meu Pump. É o meu Pump. O farol é calvo. É, eu só queria dizer isso. 3... 2... 1... Já. Errou. Error. Error. Agora é o... A gente podia ir lá pro... Eita, prela. Será assim? Se a gente ganhar aqui, acaba o vídeo aqui, filho. Se a gente ganhar... Não preciso nem mais jogar Rocket League. Então deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Vamos pro 2, 4, 5, 8 lá. Beleza, então. Não vamos acabar com o vídeo agora, galera. É. Colou lá? Colei. E esse aqui? Esse 24, 6, F e C3, C4, 7. Será? Conta aí, conta aí. 3, 2, 1 e... Aperta. Deixa eu ver aqui na garagem. Vamos ver se eu ganhei. Vem, vem. Deixa eu ver. Vamos ver se eu tenho. Caramba, mano. Cê tá louco. Ganhou mesmo. Ah, esqueci. Esse aqui é o Camaro. Vamos ver se eu ganhei o Mustang também. Cadê o Mustangzinho? Vamos ver se tem também, né? Vai que tem, né? Vai que tem. Tá bom, o Camaro da Toyota. É o NASCAR, né? Shedin, Toyota, Kengri. Esse funciona, hein? Esse funciona, galera. Ganhou uns 3 NASCARs de graça. Vamos lá. Bora lá, bora lá. 3, 2, 1. Vai. Ó. Nossa, viado. Achei que ia ganhar alguma coisa, que deu uma demoradinha, meu. Ganhei nada. Viado, meu Deus. Deu aquele deleito ali, ligado? Quando vai ganhar, vamos pro Spook já. Spookzinho, simbora. 3, 2, 1. E vai. Uh, esse aqui. Esse foi rápido demais, esse Spookzinho. Ó, tem dois pra escolher. Tem o Rank. O Rank 34 Unlock e o Rocket League Live. Qual que vocês querem? Comentem. É o vivo agora. Eu espero, eu espero. Olha, eu acho que a gente deveria testar o Rocket League Live. Eu também, deixar o 34 por último, já que é o mais poderoso. É o mais roubado, é o mais roubado daqui. Então vamos ao Rocket League Live agora. Eu acho que o Rocket League Live, se eu não me engano, era tudo maiúsculo. Mas vamos testar dos dois jeitos pra... Vamos ver, vamos ver. Testar dos dois jeitos só pra garantir, né? Bora lá. Se não der de um, vai de outro. Faz assim. Ô, ô, viada. Ah, vai se foder. Você testou? Sim, esse pack eu ganhei. Volta, volta. Vai, eu vou fazer cara de ser ver. Não, mas eu rendi o código, não apareceu nada, que eu ganhei nada. Eu acho que se eu apertar, tipo, se eu sair dos settings, eu acho que vai aparecer que eu ganhei alguma coisa. Faz assim, coloca maiúsculo e eu coloco minúsculo. Tá. Vai. Deixa eu ver o Rocket League Live. Acho que não vai ter diferença, né? É Rocket League Live tudo junto? Tudo junto, tudo junto. Beleza. Volta maiúsculo e eu coloco alto minúsculo. 3, 2, 1 e... Já. Caralho! Pra mim, pra mim apareceu... Pra mim apareceu nada, acho que se eu voltar aqui... Caralho, ganhei. Ganhei, ganhei. Caralho, errei. Caralho! Ganhei um olhinho, ganhei um banner. Ganhei um banner também. Ganhei uma roda. Uma roda. E o bagulho da elice é esse. 4? 4 coisas que ganha nesse? Caramba, viado. Nossa, que eu gostei. Eu vou equipar, vou equipar tudo aqui. Eu nem lembro o que eu ganhei, só outra coisa. Mano, o que o vídeo prometeu realmente é verdade. Verdade. Olha essa aero aqui, até tirar o... Ó, vou botar todos os itens aqui que eu... Vou tentar botar. Ó, o bagulho da elice é esse. Que eu não sei, acho que é música, se pá. E aí, ó. Nossa, Neon Hunter. É a roda, cadê a roda? Meu Deus. Tem muita roda. Tem muita roda. É, e eu não sei qual roda que eu ganhei. É aero Mage lá. Que mais ganhou, que mais ganhou? Ó, o topper, né? O topper do olhinho. Ó. O olhinhozinho, bota o olhinhozinho. É porque eu não tenho nada, né? Eu não consigo botar o chapéu. Ah, consigo sim. Você ganha quatro coisas. Você ganha a roda, o banner, o olhinho. E a anten lá, que eu esqueci o que é. Tá, mas eu não achei o bagulho da RLCS. Você acha que se pá, que é música, se pá, que é música. Ó, eu sei que eu botei o olhinho e a roda. É música. Ó, nossos olhinhos se mexeram. Ó, sincronia, hein. Ficou sincronizado. Grabo. Gostei, gostei. A roda mudou de cor, você viu? Muda nem. Você roda ela pro lado, fica meio amarela com a azul. Não gostaria. Ela fica mudando, ela é RGB. É da hora. Ó, vocês vão ver no próximo vídeo, vou estar usando. Muito da hora. Caraca, eu não sabia que ainda funcionava código em RONOX. Mas é da hora, tio. É, funcionou, funcionou. Agora, agora é pro mais esperado do vídeo, né? O mais roubado, né? É. Não tem como. Agora, o que prometeu, tudo, literalmente. Será que ele vai dar tudo ou nada? É tudo ou nada. É, ou é tudo ou é nada, né? Agora vamos pro mais aguardado. É isso aí, é isso aí. Suspense, suspense, balança as mãos. As mãos assim, ó. Ó os olhinhos como eu tava. No pique. É três. Ó aí, saiu sem o K aqui. Vamos lá, vamos lá. Três. Dois. Dois. Um. Já. Uh. Ó, nossa, como eu tô ganhando tudo. Eita. Caralho, zerei o jogo. Ih, só é SSN. Mano, olha no rank. Só é SSN. Nossa senhora. Ganha até rank, viado. Só é SSN. Ó, eu tô no nível 24. 24 mil? É isso que eu vi. 24 mil, olha só. Quebrou meu jogo. Nossa, esse código é poderoso. Esse código é bravo. Esse entregou. Esse prometeu que entregou. Entregou que prometeu. Eu falei errado. Pra você que ficou aqui até o final do vídeo. Eu tenho uma notícia pra te dar. Você é foda. Você é um cara foda. Comenta. O que que ele comenta? Só pra saber que ele chegou até aqui. É. Pode ser. Olin. Nossa, viado. Eu tava pensando em Olin, viado. Sério? Eu sei que ia falar Olin. Mas eu achei ele falar. Nossa, Olin, mãe. Fala Olin, fala. Olin, Olin. Olin é legal. É Olin. Nossa, tamo idêntico agora. É, mas meu roxo é mais escuro. É, só que o Octane também. O Octane é preto. É, é isso. É isso. Olin. Comenta Olin. Do jeito que tá na tela aí. Do jeito que tá na tela aí. Você vai guardar o coração e fixar o seu comentário. Exatamente. Muito obrigado e é isso, galera. Isso.